Aumenta o volume que vale a pena. Eu queria ver ele cantar mais. Continua. Gostei da banda. Estão no caminho certo. Quero vê-la sorrir. Quero vê-la cantar. Quero ver no seu corpo dançar sem parar. Deu vontade de dançar. Adorei a voz dele. É como eu sonhava, baby. Está subindo, rapaz. É uma banda que já está pronta. São superstars para mim. Achei que vocês arrasaram com o corpo. Estão muito prontos. Parabéns. A gente agradece muito.